Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente, eu viajo no movimento Na hora a minha mente, pressuposta, reteja, imagina tudo dentro Tudo dentro da altura, tu deve ser apura pro meu velho sofrimento Tu nem tem pra escurar, nem deve ser cura, mas ninguém é cura o mesmo Indo em viagem de avião, uma princesa com a pressão Já vai provar todo mal ladrão Ela joga beijo, faz carão, de papo, de papo, de perão Vai pintar no meu coração Quando eu viajava no tempo, quando eu vi meu celular, tava com um papo e um porcento Tentei te ligar, me coloquei que tarde, cê não come de trancanjento Daqui a pouco eu chego em casa, se a janta tiver filha, tu deixa o meu estento Eu vou passar na tua casa, pra dar um beijo na teaxa, mais cê por cento Viajei com uma fuma num balão, cinco em outra dimensão Vão carinha, não mexe com meu coração Cara do crime, só malvadão, vapor, vapor na direção O povo, povo, todo sinicão Deixa ela passar, com câmera lenta Até vagabundo se orienta Usa dançadão Aí todo povo comenta O tempo é belo, a tempo é venta Com todo respeito, menino, maricotos, morrendo, essa bunda tem fermento Na hora da guerra, aí que eu sou puta que pára, eu mato maluco, maralento Tudo dentro da ruptura, que deve ser a pura, por meu velho sofrimento Que nem tem mais cura, nem deve ser pura, mas ninguém é tudo merda Então viagem de avião, uma princesa, uma pressão Já bate o voto do malvadão Ela joga beijo, faz carão, de pato, de pato, de tesão Vai brincar no meu coração Ela despreza o meu crime O que eu posto não me destine Eu vou botar na bolsa de time O que eu posto maluco é de fine O que eu posto é o caminhão Depende danço do Cesar O que eu posto não me destine Deixa eu te beijar Em câmera lenta O governador acha passagem que meu gosto aguenta Usa dançadão Você posta forte o povo comenta O tempero dela tem pimenta A moça que nem habora